Muitas cidades estão aí enfrentando períodos de intensas chuvas e em alguns locais famílias infelizmente perdem absolutamente tudo, ficam desabrigadas, mas tem prazo inclusive para que essas famílias que foram atingidas por fortes chuvas possam fazer o saque calamidade do FGTS. Em alguns locais esse prazo terminou nesta quinta-feira, mas existem aí é claro outras datas também. Vamos ver a reportagem aqui no telão da notícia para você que nos acompanha, são sete horas e dez minutos aqui no JE23, tudo ao vivo, olha só o estado de alguns locais roda no telão da notícia, vamos ver. Mora em áreas que foram afetadas por desastres, pode solicitar o saque do fundo de garantia do tempo de serviço. Os moradores de Petrópolis, por exemplo, têm até esta quinta-feira para retirar o dinheiro. No início do ano, o município do Rio de Janeiro teve a pior enchente em dez anos. Sobrevivente Rafael diz que os prejuízos foram incontáveis e ele teve que recorrer ao saque calamidade para pagar contas. A gente não sabia o que realmente ia acontecer, então tipo, ajudou na parte para tu comprar coisas para dentro de casa, guardar, ter um dinheiro reserva. né, para comprar. E tudo, o pessoal não sabia o que ia fazer, então dava aquela segurada, o medo de não ter nada, né, em casa, né. E esse dinheiro veio para ajudar a gente, né. O saque do FGTS só é liberado quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública tenha sido decretado pelo governo municipal ou estadual e reconhecido por meio de portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Se o município estiver habilitado, o morador pode solicitar a retirada por meio do aplicativo FGTS. Fazendo essa opção no aplicativo, ele precisa ter, evidentemente, né, recursos na conta vinculada do FGTS. Ele não pode ter, não pode ter sido realizado nenhum saque, pelo mesmo motivo, nos últimos 12 meses. E esse saque, pela legislação, ele tem um valor máximo de 6.220 reais. É justamente um valor para poder auxiliar, viabilizar ali para o trabalhador, faça uma reforma, eu compro um equipamento, né, algum eletrodoméstico.